Mureno O barrigudo será que é homem para mim Mas como o homem é chato Seja qual for o formato Não gosto do homem assim Nós homens somos diferentes Gostamos de todo tipo Seja alto ou em China Seja olho ou burininha Ai, ai, ai Queremos é melhor o pico Loirinho, caracolado, sardento, musculado Eu fiquei abaixo de nada Eu já disse ao meu pai Que da ideia não me sai Por ele quero ser amada Loirinho, caracolado, sardento, musculado Eu fiquei abaixo de nada Eu já disse ao meu pai Que da ideia não me sai Por ele quero ser amada Nós homens somos diferentes Gostamos de todo tipo Seja alto ou em China Seja olho ou burininha Ai, ai, ai Queremos é melhor o pico Careca, magrinho, barbudo e pretinho Gosto dele extravagante Quero um homem diferente Não sendo inteligente Mas que seja elegante Careca, magrinho, barbudo e pretinho Gosto dele extravagante Quero um homem diferente Não sendo inteligente Mas que seja elegante Nós homens somos diferentes Gostamos de todo tipo Seja alto ou em China Seja alto ou em China Seja loiro ou burininha Ai, ai, ai Queremos é melhor o pico Nós homens somos diferentes Gostamos de todo tipo Seja alto ou em China Seja alto ou em China Seja loiro ou burininha Ai, ai, ai Queremos é melhor o pico Música Música A CIDADE NO BRASIL